Fala, Copywriter! Tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui e mais uma terça-feira com Fala, Copywriter, o podcast número um de copywriting no Brasil. Estou usando o Copywriting Descomplicado Fun Store e se você quer adquirir nossos produtos, ver tudo que a gente tem na loja, basta você acessar o link na descrição ou o QR Code em algum lugar aqui da tela e usando o cupom BEM-VINDO você tem 10% de desconto na sua primeira compra, independente do valor, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma copywriter maravilhosa, entendeu? Ela tem um bordão de copydrinks, mas ela não bebe álcool, então a gente vai descobrir isso também pelo podcast. Ela é formada em direito, mas atua aí com a arte da escrita persuasiva. Se Deus quiser, vai estar no Copyfest 2023, do que depender de mim ela vai estar lá, né? Então, hoje com vocês, Letícia Sassati. Oi, gente, é uma honra pra mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Letícia Sassati, eu sou mentora de copywriters. Eu fundei a Ágora, que é a minha nova mentoria. Sou copy há um ano e meio, mais ou menos. Antes disso, fui social media. E, como a Ariadne falou, eu sou formada em direito, mas saí da faculdade e já migrei pro marketing, nem pensei muito. Então, vamos lá, que essa é a minha primeira pergunta pra você, tudo bom? Você saiu do ensino médio e foi direto pra faculdade de direito? Não, fiz dois anos de cursinho pra tentar entrar na USP, não consegui. É, você fez direito na Direita de São Bernardo. Sim. Meu sonho era entrar na Direita de São Bernardo, entendeu? Nossa, era o sonho da minha vida. Eu até entrei durante três anos e no último ano eu passei. E quando eu passei, eu chorei dois dias. E eu tinha que escolher entre direito e marketing. E eu fiquei no marketing. E aí, no entanto, eu tinha uma brincadeira, né? Que eu falava assim, se tudo der, eu vou fazer marketing no último ano que eu testei. E aí, eu brinco que deu tudo errado e hoje eu tô vivendo essa vida multilouca. Mas é engraçado, né? Como a gente faz exatamente o que tem que fazer. Hoje, eu não me arrependo de ter feito direito, apesar de ter ido pro marketing. Me ajudou muito. É, eu vejo muito como eu tinha que conhecer aquelas pessoas naquele momento. Se eu tivesse entrado três anos antes, dois anos antes, talvez eu não tivesse conhecido elas. Exato. Então, tinha que ser do jeito que foi. Mas você fez cursinho dois anos pra tentar a USP. Tanto que a USP. A USP era o meu sonho. Tanto que eu saí do direito. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso, uma especialização em marketing na USP. Ah, é verdade. Tá na sua bio do Instagram. Sim. Nossa, eu deixo lá na bio. Nem sei se tem valor, né? Porque no marketing, assim, você não precisa de faculdade. Agora vai ter valor, pessoal. Agora vai ter. Que eu fiz esse curso. Eu estudei na USP. Eu estudei na USP. Vou deixar lá pra sempre. Mas quando que você fez os dois anos, não passou na USP? Não passei. E aí, você falou assim, então agora vai direito de São Bernardo. Agora vai na que for, né? Que tiver que ir. Porque o que eu quero fazer é direito. Era direito. E importa a faculdade. Então você começou a faculdade com 20. 19. 19. É, 19 pra fazer 20. Eu já era o contrário. A terapeuta chegava pra mim e falava assim, Ariadne, você não quer visitar outras faculdades? Eu falei, você não tá entendendo, minha filha. Não tenho opção de faculdade. Eu vou estudar direito de São Bernardo, entendeu? Nunca estudei. Mas é porque São Bernardo aqui é muito reconhecida, né? Eu não fazia ideia do nome que tinha. Ela é maravilhosa. Ela é poderosa. Ela é muito poderosa. É isso. Mas agora vamos pro marketing, que é onde nós duas nos encontramos. Aí você cursou os cinco anos. E ela não cursou de qualquer jeito, tá, pessoal? Ela tem méritos, né? Bolsa mérito nos cinco anos. Bolsa mérito nos cinco anos. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Ainda tem essa. Ah, eu achei que você tinha bancado. Não tinha bancado nada. Bancei nada. Me bancaram. Eu tinha um sonho. E era isso, pessoal. Então, eu tive essa bolsa mérito, né? Que é o melhor aluno da sala durante cinco anos. E aí, teve uma vez que eu me vi com um problema. Eu trabalhava e eu continuava mantendo essas notas. Então, eu fui trabalhar em órgão público, que é um trabalho mais leve. E aí, eu continuei mantendo essa minha bolsa mérito. E aí, fui até o final da faculdade assim. Até que eu cometi o erro de ir pra escritório. E aí, foi aí que eu percebi. Não, não quero advogar. Em algum momento... Eu vou ter que fazer essa pergunta, gente. Desculpa. Mas essa é uma pergunta de fã da área de Direito. Em algum momento, alguém chegou pra você e falou assim. Ai, porque você faz faculdade de Advocacia. Sim. Ai, gente. Que raiva que eu tenho dessa pergunta. Não, gente. A pessoa faz faculdade de Direito, sabe? Mas, falaram pra mim que eu também não deveria fazer faculdade de Direito. Que eu tenho uma cara muito calminha pra ser advogada. Que eu devia fazer outra coisa. E você chegou a prestar a prova da OAB? Prestei a prova. Passei. Passei de primeira. Mas eu nunca dei entrada na carteirinha. Eu achei que eu iria dar entrada. Porque, ah, meu sonho era ser advogada. Meu avô queria que eu fosse advogada. E aí, ele faleceu vítima da Covid, né? E aí, quando ele faleceu, eu falei assim. Vou ser advogada porque era o sonho dele. Mas aí, eu migrei pro marketing. Eu consegui o cliente. E aí, nunca tive necessidade. Pra passar na OAB, qual foi a sua segunda fase? É uma especialização, né? Foi em Direito Constitucional. Porque eu pensei, é o mais fácil. Era o mais fácil mesmo? Olha, eu não sei se é o mais fácil. Mas como eu estudei, pra mim, acabou sendo. Sim. Mas eu acho que não foi uma sensação. E se não fosse Direito, e como você ainda não tinha conhecido o marketing, você tinha alguma opção de segundo curso? Nunca tive outra segunda opção. Sempre foi Direito. Sempre foi meu sonho. Gente, a gente é migas de profissão. Tá entendendo? Não, mas fazer Direito era o meu sonho. Por quê? O meu pai, ele me controlava muito. E ele não me deixava ir em festa, não me deixava fazer nada. Me deixava na mão. Eu vou fazer Direito porque eu vou prender o meu pai. Então, não tinha segunda opção. E aí, eu fiz Direito. Hoje você tem um bom relacionamento com seu pai? Hoje sim, hoje sim. Hoje a gente é muito amiga. Tá todo mundo bem, ninguém foi preso. É, hoje ninguém foi preso. Mas quando eu tenho 17 anos, 19, esse é o meu sonho, prender meu pai. Cancelou muito bem, gente. Ai, gente, olha, não é pra cancelar ela. Se vocês forem cancelar ela, eu vou brigar com vocês na internet. Mas adorei a história, adorei a sinceridade também. É, é o meu propósito. Ai, pelo menos ela tá com uma faculdade aqui, ó. A B de primeira. Hoje a gente ri de tudo isso. Então, viu? Só que maravilhoso. Rendeu boas histórias. Rendeu. E como que chegou o copyright em tudo isso? Então, o que aconteceu? No escritório de advocacia que eu trabalhava, eu era muito ligada ao marketing. Então, era de direito criminal, mas eu ficava assim. Vocês têm que ir pra internet, vocês têm que captar clientes por lá. E aí, o que acontece? O dono do escritório falou assim, ah, vamos fazer esse curso aqui do Ícaro de Carvalho. Eu falei assim, o curso dele não vai adiantar, porque ele é copywriter. Não vai ajudar em nada, gente. Aí, mas aí foi ele me falar do Ícaro que eu comecei a acompanhar. E aí, eu entrando nesse mundo, comecei a acompanhar também a Gabi Viriato, que é outra copy que eu admiro bastante. Gabi Viriato. A de Curitiba. Ela é de Minas Gerais. Ah, não. Que é a copy da Estela Sandeiro, sabe? Aquela fala de Canva. Acho que eu já vi o perfil, mas agora eu não tô conseguindo remeter a pessoa. Então, mas ela é muito boa. E aí, teve um dia que ela repostou a Jéssica. E aí, eu comecei a... A Jéssica Cabeja. A Jéssica Cabeja. E aí, eu comecei a acompanhar a Jéssica, a Gabi. Eu fiquei assim, nossa, a rotina delas é assim, muito leve. E elas são copy. Eu conheci a Jéssica Cabeja por isso. Eu editei copywriting no TikTok, porque eu adoro TikTok, né? Todo mundo vai ouvir falar de TikTok em todo episódio, porque eu gosto de TikTok e o podcast é meu e eu vou falar que eu amo. É. E aí, ela lá, ela compartilhava a rotina dela. Meu, quando eu cheguei naquele perfil e eu vi uma copywriter brasileira compartilhando a rotina dela, eu saí maratonando todos os vídeos, todos. Aí, eu saí dando like e tudo. É muito legal. Eu pensei assim, nossa, essa pessoa trabalha de casa escrevendo. Como é isso? O que é a rotina? 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 Aí, eu pensei assim, ah, vou criar um perfil no Instagram, porque já que elas começaram assim, vou fazer também. E aí, deu uma louca. E do nada, eu criei o perfil e comecei a falar assim, ah, como converter mais seus alunos? Você nunca tinha escrito um alunos? Você nunca tinha escrito? Nunca tinha escrito um alunos. Primeiro, eu vou te ensinar como faz. Na hora que você quiser comprar de mim, aí eu aprendo como faço. Aí eu aprendo. Aí eu crio o produto. Aí eu faço, eu me viro depois. Aí eu vim no YouTube e fui criando meus posts lá, com o que eu estudava. E isso começou. Mentira! Mas veio na rotina da Gabi e da Jéssica, que eu pensei, nossa, eu quero pra mim. E hoje você é aluna da Jéssica? Sou aluna da Jéssica, da mentoria. Ai, que legal! E você vendeu nessa leva de posts que você começou a fazer no perfil? Só que eu vendi. Mentira! Gente, ela é um case de sucesso, entendeu? Provando que dá certo. Entendi. Olha, eu não julgo muito isso que você tá fazendo, porque na Fantastique é capaz de acontecer isso se já não aconteceu. É. De o Vitor chegar e falar assim, vou lançar um produto. Aí ele faz a página de vendas, ele cria todo o produto. Aí quando sai a venda, a gente vai começar a trabalhar do produto, entendeu? Mas é assim mesmo. Primeiro você cria, né? Aí você vê se vai dar certo, aí você trabalha depois, se vira. Exatamente. Aí você tava fazendo seus posts lá, os mockupzinhos. Acho que não são como é hoje, né? Porque hoje o vídeo dela é lindo, entendeu? Tem uma paleta de cores, ele orna. Mas provando que funciona. As palavras convertiam. Mas era horrível. Nossa, era azul, rosa. E eu já tinha uma cara meio de menininha, ainda tenho. E aí era aquele feed rosa que não passava confiança nenhuma, não transmitia segurança. E aí o cliente chegava lá pra fechar comigo, ele ficava assim, mas tenho certeza que você já fez isso e eu nunca tinha feito. E eu ficava assim, isso pode confiar, mas nem eu confiava. E minha paleta, meu Instagram também não passava isso, então... Então a imagem conta muito, né? Conta, conta demais. Mas aí você tava seguindo eles no gratuito ou a empresa chegou a comprar o curso do Ícaro? A empresa comprou um curso, mas não era o do Ícaro. Porque eu falei assim, o Ícaro é copywriter, não vai ajudar ainda. Ia te ajudar a menina, aquela? Não. Eles compraram outro? Outro. Que era de marketing? Era de marketing jurídico. Ah, entendi. Aí eles começaram a investir em mim e tal, mas eu acabei saindo, porque era direito criminal, porque senão isso aqui é muito pesado. Ah, imagino mesmo que seja. Não é. E aí você começou a acompanhar as meninas e com conteúdo gratuito até você comprar algum pago? Isso, foi isso mesmo. O primeiro pago foi o da Jéssica? Não, foi o do Vini Reis. Nossa, eu amo isso. Eu vi isso nos seus destaques. Eu já convidei ele pra vir aqui. Ah, é? Ah, eu convidei. Que ótimo. Eu tô esperando, na verdade, a agenda dele, porque ele mora em Salvador, se eu não me engano. É Salvador? Não. Eu acho que é no Nordeste, mas não sei. Vini, você me desculpa se eu estiver errada, mas ele me falou no direct, se eu não me engano, é Salvador. E aí a gente tá esperando a agenda dele pra algum evento em São Paulo, pra combinar o podcast. Ah, vai ser, vai ser. Mas eu nunca conheci ele pessoalmente, tá? É porque é assim. Gente, eu sigo uns copywriters. Aí, eu tô lá, aí o Instagram começa a me sugerir. Aí, o que eu faço? Eu saio seguindo todo mundo. E aí, depois eu vou acompanhando. Ah, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Aí, tipo assim, ah, olha esse copywriter desse projeto aqui. Aí, eu saio seguindo um monte de gente. Aí, eu vou acompanhando o trabalho e falo, quem manda o podcast? É isso, entendeu? E foi assim que eu conheci o Vini. E aí, você comprou o curso dele. Gostou? Inclusive, tá nos seus destaques do Instagram. Ah, eu comprei o combo dele de VSL, aí o curso intensivo de copy e um de lançamento. Que era na Black Friday. E aí, eu só fiz o curso intensivo de copy, que era o mais básico. E aí, assim, eu consegui o meu primeiro cliente, né? Que pediu até portfólio pra mim. Eu falei assim, não tem um portfólio, realmente não tinha. Mas eu vou fazer uma amostra grátis aqui pra você e tal. E aí, se você gostar do meu trabalho, a gente fecha. Eu vou assim, tá, eu vou fechar com você, mas eu não quero amostra grátis. Eu vou pagar. Aí, eu falei assim, melhor ainda. Ótimo. Mas eu acho essa técnica maravilhosa. Tá na dúvida do seu cliente ou não, oferece alguma coisa de graça. Não precisa entregar o ouro completo. Mas mostra, tipo, nossa, olha como eu posso criar muito mais desejo pelo seu produto. Sim. Faz uma headline, um anúncio. Faz uma página de venda inteira, que daí... Mas aí, você criou, a pessoa pagou. Pagou. E o valor que a pessoa pagou, cobriu o valor do curso? Cobriu, pior que cobriu. Aí, tá ótimo. Aí, você fez o curso do Vini e depois. Aí, eu entrei na mentoria da Jéssica. Na verdade, eu ganhei uma consultoria gratuita dela, né? E aí, eu pensei assim, nossa, eu preciso dessa mulher da minha vida. Aí, em janeiro, ela lançou a mentoria dela. Eu entrei. E eu tinha, assim, dois meses de copy. E aí, tudo que ela falava na mentoria, eu aplicava, assim, na semana seguinte. E aí, eu fui tendo muito resultado. Então, a Jéssica falava assim, ah, precisa se posicionar no LinkedIn. Eu ia lá e me posicionava e ganhava cliente. A Jéssica falava assim, ah, precisa cobrar, sei lá. Dessa forma, eu ia lá e cobrava. E eu seguia a risca tudo que ela falava. Eu tô apaixonada, porque você não tem aquela história do... Ai, não sei se eu vou conseguir. Você foi embora. Não, mas eu acho que é muito do meu temperamento, né? Que fala que existe cólice. Não sei falar assim. Ah, existe... Melancólico. Então, gente. Calma, porque a pronúncia, a gente vai falar. É, eu não sei falar. Mas a gente vai conseguir entregar, entendeu? Que é sanguíneo. É, eu não sei. Colérico. É, esse. Melancólico. E tem um que eu não sei qual que é. O fleumático. É, então. Você é sanguíneo? Colérico, colérico. Ah, é por isso. Eu sou colérica, melancólica. Ai, eu quero. Eu também, a gente tem tudo a ver. E aí, eu sou muito de fazer. Eu não fico pensando, não. Vamos embora. E vai colocando projeto no ar. É, e só vai. E aí, se deu errado, depois... Uma amiga minha esses dias me chamou de Xandão. Ela falou assim, cara, você parece Xandão. Eu fiquei assim, Xandão? Porque se você falar Xandão pra mim, eu penso no dono da Cacau Show. Né? Porque eu sigo a filha dele do TikTok. Dono da Cacau Show. É, o dono da Cacau Show chama Xandão. Sério? É, sério? E a filha dele é famosa no TikTok. Porque ela fica zoando com o pai dela. Aí você fala Xandão pra mim, que eu penso nisso. Aí eu descobri que é o cara careca do... É o cara que grava vídeo lá. Não, é o careca do... Agora você vai ter que me ajudar. CTF? Não, aquele órgão. CTF. O... Ah, CTF! Entendeu? É um monte de Xandão, mas é ele. Sim. E aí, ela falou assim... Aí eu falei assim pra mim. Por quê? Ela falou, porque você sai resolvendo tudo, sabe? O pessoal sai jogando os problemas da sua mão. E você sai... Eu falei, gente, eu não quero problema. Eu quero solução. Vamos lá. Como você vai resolver o negócio? Inclusive, eu mudei minha linha de terapia por causa disso. Porque eu falei assim, eu não quero saber a raiz do problema. Eu quero resolver o problema. É, assim, não quero ficar pensando no passado. Não adianta ficar pensando no passado. Nada, vambora. E aí, você aplicou tudo da Jéssica, aplicou tudo do Vini e lançou. E fui. E avancei muito. Mas você conciliou em algum momento o escritório e isso ou não? Não, em nenhum momento. Eu saí do escritório assim, sem pensar e fui pra cópia. Do nada? Sem nenhum cliente? Não, assim, o que aconteceu, né? No escritório eu sofria muito. Por quê? É aqui em São Bernardo. Eu trabalhava em São Paulo, que é 30 quilômetros. E era assim, do nada eu tinha que vir pra cá. Então, assim, às três horas eles me ligavam e falavam assim, Ah, preciso chegar uma petição, né? E vem pra cá fazer. E era assim, até três da manhã fazendo. Aí eu fiquei assim, não vou aguentar mais isso, ainda mais que eu era estagiária. Ah, porque o jurídico é isso. Tipo, a pessoa foi presa, aí você tem que correr pra lá. Foi presa do nada e corre pra lá, sabe? Ah, eu vejo o pessoal falando isso. Quando você tá de folga, os vídeos, né? Na internet. Quando você tá de folga tranquila e o cliente é preso. E eu assistia suítes, né? Eu achava que ele ia ser o Harvey Specter. Não era Harvey Specter nada. Eu tô na minha lista suítes, mas antes eu já assisti, né? How I Got Away. Adoro. Muito bom também. Gente, eu sei me livrar de um corpo por causa daquela série, entendeu? Vixi, já daria tudo errado. Mas eu tenho certeza de que eu sei. Acho que eu sou igualzinha a Annalise. Só acho, né? Aí tem Scandal, que ainda faz cross com o How I Got Away. Mas suítes, eu comecei a primeira temporada, mas não continuei ainda. Nossa, suítes é muito bom também. Tô, na verdade. Eu achei que vai ser assim, sabe? Mas sabe o que eu acho? Que a gente gosta do temperamento. Que as pessoas acham ruim. Tipo, ai, porque fulano é prepotente. Ai, porque fulano é arrogante. A gente gosta, entendeu? É, e a gente acha que vai ser assim, sabe? Que vai chegar no juiz com aquela cara lá e... Não, ele vai humilhar. Não podem falar que a gente tem falta de confiança, entendeu? Não, isso a gente tem. A gente assiste aquela série, a gente acha que a gente é capaz de fazer aquilo. Vamos se tornar confiante com série, né? Do nada, assim. Assistir Scandal, eu sou igualzinho o cara, sabe? Eu sei negociar igual... Eu não sei o nome do professor do Mike, mas é isso. Eu só sei o Mike. Mas é, a gente não sabe o nome, mas a gente sabe de quem a gente tá falando. Se você assistir a série, você também vai saber de quem a gente tá falando. Nossa. Aí você saiu do... Você não ia aguentar aquela vida como estagiária, que como estagiária já sofria muito. Tá vendo, Maria Eduarda, como tem estagiária que sofre mais do que você? Sim, sim, tem. De graças a Deus pela bosta que você tem. É. Aí você tava sofrendo, aí você pediu demissão. Pedi demissão. E... Só me que ia pra outra empresa. E eles? Ah, eles fizeram uma festinha lá pra mim. De despedida? Fizeram uma festinha de despedida ainda, cara de pau. Porque eles gostavam de você, então? Gostavam. Pior é que gostavam, mas também como nem eu gostava da trouxa. A gente ia ser você muito maravilhosa, cara. Eu também, gente. E aí fizeram uma festinha, você falou tchau. Falei tchau. No dia seguinte você acordou e você gera copy? Então, o que acontece, o meu marido, ele queria que eu fosse posicionar nas redes sociais. Aí ele, nessa área de programação, ele também tinha uns amigos que queriam. Aí eu falei assim, ah, me contrata vocês como social media, que eu vou ficar um tempo e até achar um cliente. E aí eles me contrataram. E eu fiquei assim, ótimo. Mas você tinha experiência, então? Tinha nada. Só do escritório jurídico? Só do escritório jurídico. E aí eles me contrataram pra fazer os posts, o designer. E era horrível, horrível o meu designer, nossa. Mas eles não achavam maravilhoso? Não, eles me criticavam pra caramba. Era assim, nossa, você não tá usando o centralizado, essa imagem que você tá usando tá com baixa qualidade, não sei o quê. Mas eles te demitiram ou não? Não, ficavam comigo, né? Eles criticaram, mas eles ficaram. Eu tentando melhorar, pelo menos. E aí você ganhava um dinheirinho, e aí você... Ganhava um dinheirinho, tipo, investia em curso de copy, em curso de marketing. Porque você já saiu do escritório de direito, de jurídico, de criminalista, sabendo que você queria ser copy. Sim. Quanto tempo entre uma coisa e outra? Foi um ano. Esse ano foi o ano de 2019? Foi em 2020. 20 foi o ano que começou a pandemia. Ah, então, acho que eu tava lá. É, eu saí no final de 2020, aí eu fiquei o ano de... Até o final de 2021, ensino isso daí. E aí, no final de 2021, eu comprei o curso do Vini. Faz sentido você falar isso, porque a vida da Jéssica Caberdi, ela mudou em 2022. Então, deve ser aí que ela abriu a mentoria, em janeiro de 2022. É, em janeiro ela abriu a mentoria. E aí, em dezembro, eu consegui o meu primeiro cliente, que aí eu tinha dinheiro pra investir na mentoria dela. Dezembro de 2021. É, isso mesmo. Porque você comprou o curso do Vini na Black Friday em novembro. Isso mesmo, de 2021. Na nossa cabeça fez sentido essa linha cronológica da voz. Nossa, foi em 2021 e 2022, pra mim, é a mesma coisa. Se na sua não fez, talvez você tenha que pegar e anotar. É, mas na nossa fez e isso que importa. Faz sentido. Tá, vamos lá, vou continuar. Em algum momento a experiência jurídica te ajudou? Nossa, todos. Todos, todos. Porque o que eu fazia era fazer pesquisa e escrita. Aí eu pensei, nossa, pra ir pra COP vai ser facinho. Então, o que eu tive dificuldade mesmo era na forma de escrever. Na técnica. Na técnica. Porque, assim, eu usava as palavras, assim, de start. Ah, você usava... Com quanto. É porque o jurídico, que é isso, ele exige que você seja... Prolixo. Prolixo, né? E tem que... Você podia escrever em duas linhas, mas eles querem que você escreva em 20, pra encher isso. Ainda mais no escritório que onde eu tava. Assim, a gente ia procurar referência em doutrina, sabe? Tinha que ter 20 páginas, tudo que a gente escrevia, no mínimo. Então, assim, pra mim era bem difícil. Gente, o que é isso? É uma tortura. Era uma tortura. Mas, outro dia eu vi nos stories que você falou que com COP você aprendeu a simplificar as coisas, né? Aprendi a simplificar. Tipo, eu colocava assim na conclusão, acho que era de start. Acho que eu sempre colocava assim, conclui isso e ao invés de conclui isso, eu colocava de start. Agora eu coloco assim, como você pode ver? Então, por isso. É muito mais simples. É bem mais simples. Se pedirem um texto juridiquês hoje, você faz isso? Nossa, vai ser muito difícil. Tanto que uma cliente até pediu pra eu fazer um contrato, eu passei pra ela ali, porque não dá. Vou cobrar o triplo pra você, vida. Vou cobrar, porque eu não sei mais fazer. Vai ficar horrível. Ah, então. Mas, assim, além de te ajudar na escrita, porque a profissão do direito, ela exige. Ajuda a dar respaldo e a observar o mercado e o comportamento? Ajuda. Porque, hoje em dia, pra você lançar alguns produtos, você com certeza precisa de um advogado, né? Não, e sabe o que mais? Muitas coisas que o advogado tem de problema, o pessoal de copy também tem. Então, assim, o problema de especificar, de negociar, eu via muito isso, porque quando eu tava terminando a faculdade, era um problema que eu achei que eu teria. Não tive pra direito, mas tive pra copy. Então, é algo que eu já via no mercado, e aí, vindo pra copy agora, eu aplico. Na minha mentoria, na minha consultoria. Tanto que, pra lançar minha mentoria, eu fiz um curso de direito. Mentira, sério? Sério, onde ela ensinava como negociar, como precificar com os clientes. Eu vi tudo da mentoria. Tem uns destaques, tá? No perfil dela. É o primeiro destaque, você consegue ler tudo. Não, não é esse nome. Não, não fala do nome ainda, porque tem a pergunta sobre ela, entendeu? Mas ela deu um spoiler, pelo menos agora eu sei que fala agora. Agora. Não é agora. Não é agora. É porque eu vi do grego, né? Eu adoro o nome que significa... Não, não pula pergunta, senão a gente vai continuar isso. Notando. Aí você fez o curso de direito pra lançar a mentoria. Sim. E ajudou super? Ajudou, porque você tem que saber negociar, tem que passar confiança, e é isso que um advogado tem que fazer, né? E aí eu ensino como que um copy faz isso, pra se comportar como um advogado. Mas claro, não com aquele tão tão sério e tal. Pegou o conteúdo e descomplicou pra fazer tudo ali e tal. Exato, descompliquei. Eu queria saber se alguém do seu redor, na época, quando você falou assim, vou largar tudo e vou virar copy, falou assim, para de ser doida. Nossa, os meus pais falam isso até hoje, a minha família, eles ficam assim, quando é que você vai retirar a carteira? Quando é que você vai voltar pro direito? Ah, pra todo mundo esperando você arrumar um emprego. Fica, exatamente. Tá todo mundo esperando eu arrumar um emprego. Gente, eu queria dizer pra vocês que ela já tem um emprego, cara, que vocês não entendem, mas ela tem um emprego, tá? E aí eu apareço lá, compro minhas coisinhas, meus pais, tipo, como é que você conseguiu comprar isso? É porque eu trabalho, gente, eu tenho uma empresa, e eles não esquecem, mas quando você vai fazer concurso, virar juíza, promotora? E eu tenho uma prima, que ela fez o favor de passar em concurso público, trabalhar em Brasília. Aí eu fico... Como é o nome dela? Não posso falar. Ah, tá, tudo bem, esquece. Prima, cara, você é a pessoa que a gente fala no Twitter. É bem aquele primo lá que nas festas de família vão falar, sabe? É o primo que a gente comenta no Twitter, tipo, você vai chegar lá na festinha e vai falar assim, nossa, porque fulano passou no concurso, nossa, porque já tá com estabilidade. É, mas é exatamente o que a gente fala, nossa, mas a sua prima tá com estabilidade, você aí, trabalhando nisso na internet, daqui a pouco vai acabar a internet, não sei o que. Gente, a internet não vai acabar, gente, tá tudo bem, mas hoje já se acostumaram. Ah, não, antes eles falavam mais, agora parou. Você responde quando falou alguma coisa, não? Não, tudo que é. Você já absorvi? É, já absorvi, tá bom, vai acabar. Ah, a pergunta meio que vai se juntar com algo que a gente já falou, mas como que foi lidar? Não ter clientes, mas a pressão financeira, porque você saiu do escritório, recebeu alguma coisa? Você recebeu. Ah, e dava pra se manter um tempo. Ah, e você pegou o namorado e os amigos dele como cliente, que era pra complementar essa renda, ajudar a me sustentar, né? E como que foi durante um tempo isso pra você? Então, eu já vivia como estagiária há uns dois anos, então pra mim foi bem fácil, porque eu já vivia com pouco. Estagiária, tu ganha tudo isso, pessoal. É, então eu não ganhei, então pra mim já era, assim, viver com pouco, não comprar as roupinhas que eu queria, se eu ver algum livro, também ficar pensando, eu realmente preciso, ver algum curso, ficar lá juntando, juntando, fazer em 12 vezes quando saía. Você tem que ter a meta muito bem traçada pra você usar muito bem o dinheiro, porque se você errar, já era. Já era, você fica sem nada. É. É exatamente assim. E não vou ajudar agora, travou as duas, né? As duas estavam indo na mesma linha, travou, não é, mas tudo bem. As duas travaram e eu fazia dieta, né? Então eu comia, assim, bem pouco. A vida de estagiária com o salário de estagiário ajudou pra tudo isso. Eu vou fazer dieta que vai me obrigar a não comer tanto. E aí vai ficar perfeito, perfeito. E eu também não saía muito, né? Porque eu pensava, vou ficar aqui estudando e tal. Eu tava estudando pra OB, não, eu já tinha parado, mas tava estudando pra SECOP. Eu fico assim, ah, ao invés de eu sair, vou ficar aqui estudando. E aí também economizava, hoje em dia, que é mais difícil. A gente sabe que ela é uma boa estudante, porque, gente, ela estudou com cinco anos de mérito, cara. Cinco anos de mérito. Eu não fui em nenhuma festa da faculdade. Viu só? Nenhuma festa da faculdade. Eu também não fui, mas eu não fiz o direito de São Bernardo. A faculdade teve um grande impacto sobre mim, tá, gente? Não adianta vocês tentarem tirar isso, eu gostei disso dela ter feito o direito. E aí você conseguiu se sustentar até literalmente virar com a COP. Sim. E como foi a experiência com o primeiro cliente? Foi esse que você ofereceu e ele não quis, ou foi com a outra? Foi o que ele ofereceu, a amostra grátis. Aí ele não quis grátis, pagou. Foi assim, eu fechei um e-book de dez páginas, que aí virou trinta. E aí a pessoa nem falou de pagar mais, eu também nem sabia que isso existia, né? Você escreveu trinta porque você não sabia, ou porque o juridication obrigava ainda a escrever coisas rondas? Porque eu queria entregar algo completo, sabe? Entendi. Eu queria, como era a primeira coisa, eu não queria que a pessoa visse e falasse isso aqui tá muito superficial. E aí eu ia pesquisando, ia vendo o que dava pra escrever mais e fui escrevendo. E aí eu entreguei e fiquei com esse cliente por mais uns quatro meses, que era uma agência. Eu escrevi os posts, primeiro escrevi e-book, depois fiquei escrevendo os posts. Ah, então rendeu bem. Rendeu. Rendeu, eu fiquei com um cliente fixo aí dessa agência. Porque o cliente que você, porque esse cliente foi depois da mentoria do Vini. Foi, depois do curso do Vini. Depois do curso do Vini, do pacote dele da Black Friday. Então juntou que você conseguiu ficar com ele até fazer a mentoria da Jéssica, até se sustentar, até se profissionalizar de vez. Isso mesmo. Obrigada, cliente. Você foi maravilhoso. Foi fundamental nessa história. Foi, sem você não existiria. Eu queria fazer uma surpresa pra você. Ah. Né? Tem uma copywriter que ela já foi convidada pra vir no podcast. E quando eu tava lá, stalkeando a sua vida, vamos falar assim, pra eu trazer conteúdo. Eu achei um comentário dela sobre o seu trabalho. Eu vou ler aqui pra todo mundo ver, né, gente. A Kézia Martins. Sim. Aí ela colocou. A Letícia é uma das poucas profissionais do mercado que entrega mais do que promete. Fiquei impressionada com cada detalhe e principalmente dos resultados. Em poucos dias tive a prova concreta, a prova concreta, do poder do LinkedIn e da sua consultoria. Que a sua consultoria podem fazer. Recomendo ela de olhos fechados e faria tudo de novo. Ai, que lindo. Muito bem. É, eu convidei ela pra vir no podcast também já. Ah, eu gosto bastante dela. Ela não me falou no convite. Ah, então. Eu tô devendo uma resposta no direct, mas eu vou responder, gente. Eu juro. Mas aí eu fiquei super feliz, porque eu falei, gente, que mundo pequeno. Porque se você me perguntar hoje como eu cheguei no seu perfil, eu não lembro mais. Eu lembro que você me enviou uma mensagem. Convidando pra CopFest. É, aí eu achei que você era um bote, um espanho. Eu não sei o que que é isso aqui. Não, eu sou. Eu sou. Não, eu sou um espanho. Mas o que acontece? Eu acompanho vários cópias. Aí eu acompanho às vezes pelo LinkedIn. Aí não tem como você mandar mensagem no LinkedIn pra pessoa. Aí eu procuro essas pessoas no Instagram. Aí eu saio seguindo. Nem tanto. O meu perfil do Instagram é dividido entre principal e geral. No geral, só tem copywriter. Eu tenho que separar eles, porque vamos supor, o principal, eu posso demorar pra responder meus seguimores. Mas os copywriters, eu tento responder mais rápido. E aí, ele só tem copywriter pra eu ficar seguindo, acompanhando. Então, é assim que eu separo. Eu vou fazer isso. Senão eu demoro pra responder também. É, e aí, quando o seu perfil é profissional, você consegue filtrar. Outro dia, porque aconteceu uma inconveniência desses de pessoal que tenta hackear e tal, eu tive que fechar minha conta, né? Aí você tem que mudar ela pra perfil pessoal e fechar. Quando eu fechei, que eu vi que na conta normal não tem essa função, misturou tudo. Eu falei, gente, o que é isso? Não dá pra viver desse jeito. Aí passou tudo, tinha o lançamento do podcast, eu abri de novo perfil. Aí ele separou. Aí você consegue filtrar por não lidos, não respondidos ou sinalizados. É maravilhoso. Nossa, eu não uso bem o Instagram, então. Ah, não. Mas eu uso mais nesse sentido pessoal, né? Mas fica a dica. Essa aqui eu sei a resposta, mas eu vou ter que deixar você contar a história. Como surgiu o bordão do copydrinks. Porque assim, eu às vezes vou procurar você e aí eu digito copydrinks. Porque eu decorei os seus stories, sabe? Tipo, eu tô acostumada a ver imagenzinhas de um drink e clicar. Aí eu penso assim, ah, gente, não é copydrinks? É Letícia. Aí eu volto, porque se eu não achar copydrinks não aparece. Aí eu volto e digito Letícia. Aí eu tava na reunião com o pessoal da empresa. Aí falaram, Ariete, não é gravação da Letícia? Eu falei, da Letícia, do copydrinks. Né? Porque sempre falou assim, ela dá uma referência. Do copydrinks. Aí eu falei, gente, ainda oferece bebida, mas ela não bebe. Aí eu falei assim, ia levar um vinho. Aí primeiro que o Guga falou assim pra mim. Vinho não é drink. Né? Ele falou assim, você teria que levar uma bebida. Não, vinho não é drink. Vinho é bebida. A única coisa que eu tava... Não, vinho é bebida. Vinho é bebida, whisky é bebida, tudo é bebida. Porque drink você precisa compor, sabe? Precisa misturar alguma coisa. Então até início eu ia errar. Nossa. Mas você não bebe. E aí conta a história do copydrinks pra gente. Então, foi assim, os meus pais, eles não sabem falar copywriter. Aí eles começaram a falar... A minha mãe, ela tem uma escolinha de reforço, né? E o meu pai, ele vende umas coisinhas lá no Magazine Luiza pra fazer ainda essa. Eu não sei explicar direito. E aí eles ficam falando, faz um copy pra mim. Aí ficou falando, ficou falando, faz um copydrink pra mim. E eu fiquei falando, o que que é isso? Aí é porque eles não sabem falar. E aí teve um dia que eu tava vendo um curso de marketing e tal. E aí tavam falando, você precisava criar uma narrativa. Criar um ritual nos seus stories pros seguidores te associarem a alguma coisa. E aí eu lembro que eu acho que eu tava na missa. Na igreja e tal. E aí teve um momento que tava todo mundo parado assim. Eu tava pensando... Não, foi no final da missa. Que eu virei pro meu marido e falei assim, Eu não tenho nenhum ritual no Instagram. As coisas que a gente pensa. A Bora tava ali rezando. Eu tava rezando e eu pensei assim. Eu não tenho nenhum ritual. E iluminou. E aí ele falou assim, por que você não chama eles de copydrinks? Porque os seus pais te chamam. Eu falei assim, boa, vou te contar essa história e vai ficar. Porque realmente é algo que você não ouve falar por aí. É só os meus pais. E aí eu falei assim, eu contei historinha que meus pais não conhecem. Não sabem falar direito e tal. Porque é um termo em inglês. E eles começaram a me chamar de copydrinks. E eu falei assim, pra homenagear os meus pais, Vou chamar todo mundo que tá aqui de copydrinks. E aí ficou. E pegou? Pegou. Aí todo mundo fala, cadê os drinks? Cadê o copydrinks? Tem uns destaques no perfil dela também, contando essa história, gente. Pergunta, na vida dela hoje eu sei tudo, assim, entendeu? É isso. É isso. Mas... E hoje eles te chamam de copydrinks ainda? Ou eles chamam de copywriter? Chamam de copydrinks. Ficou. Pelo menos ficou. Eu particularmente sou fã de storytelling. Nossa, eu adoro. Eu adoro coisas com significado. Quando eu vi o da mentoria, que você antes tava explicando o nome, eu falei assim, é isso. Eu adoro uma coisa que vem do grego. E também, o pior, porque tudo pra mim tem que ter um significado. Isso tá até ruim, porque quando eu vejo alguém com uma tatuagem, eu vou lá e pergunto qual é o significado. E a pessoa fala, eu só achei bonita. E aí eu fico assim, ah tá. Eles estragam às vezes o clima com a gente, né? É, estragam o clima. Não é que tudo não tem que ter um significado, né? É que geralmente a gente espera. Qual é a história da sua tatuagem? É tipo, você acordou um dia e falou, nossa, eu vou tatuar um pônei. É, como assim? E acorda um dia e fala, eu vou tatuar um pônei. Depende. Uma das minhas melhores amigas, ela tatuou um disco voador com uma pizza e tudo mais. Mas tem um significado? Eu acho que não. Eu acho que é literalmente um disco voador com uma pizza. Que ela achou bonita? É, que ela curtiu. Mas eu sou dessa tribo, né? Então eu quero fazer uma tatuagem. E eu quero fazer em março de 2023. Mas ela tem uma data, a tatuagem. Porque a data da tatuagem é o dia que eu passei na faculdade de Direito. E aí foi o dia que eu tinha que escolher. Se eu ia me matricular na faculdade de Direito ou se eu ia continuar em Marketing. Só que como a minha última oração pra Deus foi, tipo assim... Eu tô cansada que seja feita a tua vontade. E aí eu aceitei. E aí os caminhos literalmente se abriram pra fazer Marketing. Eu meio que aceitei que era vontade de Deus que eu fizesse isso. E aí o nome da empresa é 315. Porque 315 é a abreviação de março de 2015. Que foi quando eu escolhi de verdade o Marketing e não Direito. Porque eu ainda tinha a possibilidade de passar na faculdade e falar assim... Eu vou largar tudo isso aqui, vou fazer o que eu queria. Mas não era, não. Era pra eu estar aqui mesmo. É, é bem. E hoje em dia você tem uma equipe trabalhando com você ou você é sozinha? Não, eu tenho uma equipe. Quantas pessoas? Então, já chegou a ter 5. Caramba, é bastante gente. Sim. Nossa, teve uma hora que eu cheguei a ter 15 clientes. Eu tava surtando. Todos simultâneos? Todos simultâneos. Tava surtando. A cara dela de desespero. Tava de desespero, gente. Desespero é real. E assim, não tava aguentando. O dinheiro entra, mas o desespero vem junto, né? É, então aí tem coisa que não vale a pena. E eu cheguei a demitir bastante cliente também, porque eu vi que a pessoa era meio doida das ideias. E é uma possibilidade que os bons copywriters têm, né? Sim. De poder escolher com quem você vai trabalhar, porque... Porque, é, tem dinheiro que não vale a nossa paz, sabe? Tem dinheiro que não vale mesmo. Tem dinheiro que não vale o cliente. Isso é algo que a gente tem que ir percebendo. Quando você vai escrevendo a copy, o cliente vai querendo mudar muito. E você vê que não é algo que ele tá mudando, porque, sei lá, é uma palavrinha que ele não gostou. Ele vai querendo mudar demais. Sabe o que vai dar trabalho, sabe? Sim. É, aí não vale a pena. Nossa, a gente tem tudo a ver, gente. A sintonia aqui. Entendeu? É a faculdade, é o temperamento. É as séries que a gente gosta. Ai, cara. É isso, eu vou marcar uma noite das vidas pra ficar vendo série de direito e fazer uma análise. Enquanto você tá assistindo algum programa, você faz análise? Eu acho que não. Não? Ah, é, eu... Só fiz do filme do Elvis, que eu amei. Não assisti ainda, mas todo mundo que assistiu fala que é muito bom. É muito bom, muito bom. Ai, tá na minha lista. E hoje em dia, todas as pessoas que trabalham com você, elas são copies ou não? Cada um atendimento, ou tu faz arte? São todas copies, mas assim, são copies especializados em alguma coisa. Então, eu tenho copies que eles dominam mais páginas de vendas, páginas de captura e anúncios. Aí tem um copy que ama escrever pra Instagram, roteiro de reels, fazer roteiro de destaque e tal. E aí eu deixo pra cada um que eles gostam, sabe? Porque eu não vou falar pra uma pessoa que odeia escrever post pro Instagram, que era o meu caso, pra ela fazer isso, sabe? Porque eu sei que ela vai ficar infeliz e talvez não me entregue algo que seja tão bom. Hoje a Letícia, ela escreve mais? Ela é mais empresária? Ou ela é mais comercial, assim? Nossa, mais empresária e comercial. Hoje eu não escrevo tanto quanto eu já escrevi. Eu pego mais a ideia, pego a pesquisa e eu passo pra minha equipe. Você estrutura. Eu estruturo. Passa pra frente e volta pra você revisar. Volta pra eu revisar. Então eu falo assim, a ideia que eu tive é essa. E aí, até às vezes eu monto o roteiro mesmo. Então eu falo, eu quero essa palavra aqui. Não pode faltar essa palavra. Ai, eu sou essa pessoa que eu escrevo o roteiro inteiro no Trello. Eu escrevo o roteiro no Trello. Eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou nessa ordem. Nossa, mas eu não tô usando o Trello. Eu faço no Google Docs o volume até me adaptar. Aqui na Fantastique, tudo pra gente é... Coloca o card no Trello. Se não tá na minha lista do Trello, teoricamente eu não tenho o que fazer. Não existe. É, exatamente, entendeu? Eu também. É isso. Mas a minha coluna, que é a coluna de revisão, tem um monte de coisa, entendeu? Me espera. Nossa, eu também tenho um monte de coisa pra revisar, meu pai. O pessoal não entende que você tá trabalhando. Gente, pra eu parar pra revisar, eu tenho que parar pra revisar. Porque demora muito tempo. Tipo, se eu deixar passar batido, vai pro ar, entendeu? Aí a culpa vai ser minha de qualquer jeito. Exato. Porque quem vai ver o nosso nome lá, quem vai ver o nosso nome é... Aí vai falar, quem aprovou isso? É. Porque já chegaram a perguntar isso pra mim. Quem fez isso aqui? Foi você ou foi o pessoal da sua equipe? Aí eu falei assim, fui eu. E aí a pessoa? Nem respondeu. Não sei se foi bom filme. Porque se você revisou teoricamente, é seu também. Hoje, você trocaria a sua liberdade de copo e drinks por uma vaga fixa? Não. Já chegou bastante oportunidade disso. Ai, sério? Sério. Mas não trocaria, não. Porque eu não sairia mais de casa pra entrar no trânsito de São Paulo. Meu, é uma coisa que... Se eu te falar que eu tô trabalhando fora de casa, essa semana vai ser a terceira semana, né? Porque assim, se você falasse assim, Ariadne, é uma semana de podcast? Cara, beleza. É uma semana de podcast. Eu me programei pra sair e tudo mais. Mas é a terceira semana seguida que estão me tirando da minha casa. Se me tiraram da minha casa, me tiraram da minha rotina. Eu não consigo ligar meu computador em outro lugar e ter a paz pra trabalhar. É, exatamente. Porque é uma coisa, eu sair da minha casa, pegar meu computador e ir pra um café. Porque aí, somente tá condicionada de vou trabalhar num lugarzinho diferente. Tá ótimo. Quando querem me tirar da minha casa e falar assim, ah, trabalho é picado. Trabalha três horas aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Não dá. Porque você não é produtivo. Porque até minha mente, pegar no ritmo, no tranco pra trabalhar. Eu adoro a minha rotina. Sabe acordar, treinar, fazer stories, parei pra trabalhar. Acabou. Não tem mais nada. Eu vou ficar ali até acabar o trabalho e é isso. Você fala assim, então, eu preciso ter uma rotina. Saber o que eu vou fazer no dia, senão não funciona. Até se eu mudo de cômodo da casa, meu cérebro parece que pifa. Eu costumo deixar o computador e tudo na posição na noite anterior. Porque eu dou aquela geralzona assim na casa, aí eu já deixo o computador, a água, tudo certo. Mas o que você falou do trânsito também é verdade. Porque às vezes eu desanimo de trabalhar fora de casa pensando assim, ah não, gente, o que é isso? Sério o que vocês vão fazer? Eu vou pegar uma hora pra eu ir lá, uma hora pra eu voltar. Aí tem que ficar caçando tomada, tipo, às vezes eu trabalho no Starbucks do shopping, né? O shopping é perto da minha casa. Só que eu também tenho pontos estratégicos e eu já vou com a minha extensão. Porque eles têm milhares de mesas, só que só algumas mesas têm tomada. E você vai chegar lá no horário de pico, vai estar todo mundo falando, é a minha extensão, posso ligar? Você pode usar a minha tomada também? Porque é isso, na minha bolsa sempre tem uma extensão. Ai, porque eu não quero ficar passando perrengue por causa de tomada. Aí você tem uma tomada pro computador, não tem pro celular. Aí o celular não carrega direito no computador. Mentira. Nossa, eu preciso disso, porque meu celular tá sempre com bateria fraca. É o próprio meme do autor. Mentira! É que ou você tá sem bateria ou você tá sem armazenamento. Sim, o meu tá sem os dois. Eu tô sem os dois? É isso que eu ia falar pra eu entrar aqui. Eu tive que excluir o Spotify. Porque limpar o cachê já não tava dando mais. E é isso, não trocaria ela. Eu falei que eu stalkei. Fora a faculdade e fora o curso de inglês, você tem mais 20 certificados no LinkedIn. E eu nem sei se você só tem aqueles ou se você tem mais. Tem mais. Eu imaginei que tivesse. Eu queria saber qual curso você mais gostou. A cara dela de preocupada, que é a resposta. E qual você indicaria pra quem você tá começando? Tirando o da USP, né? O da USP você indicaria? Nossa, muito bom. É o seu favorito? Não é o meu favorito. Mas assim, é muito bom. Mas o que acontece? O curso da USP tem um livro chamado Marketing Digital, que é dos mesmos autores de quem fez o curso. Se você lê um livro, praticamente você fez o curso. Eu vou fazer isso, tá bom? Só que você tem um networking com as pessoas do curso. Isso que tem de ruim. Mas assim, tem um curso ali que é o da IBM, de Neuromarketing. Sim, eu cheguei a já entrar em contato com eles. Nossa, é muito bom. É maravilhoso aquele curso. Sério? Você é a primeira pessoa que eu conheço dando feedback presencialmente. Porque geralmente eu vejo só o feedback da página de vendas. Porque eu já entrei na lista, já saí da lista. Porque eu gosto de Neuromarketing. E eu, inclusive, eu comecei a fazer uma pós. Só que eu tranquei a pós porque a pós não tinha TCC. Aí todo mundo falou pra mim, aliás, gente, você é maluca. Eu daria a minha vida pra não ter que fazer TCC. Eu falei, não, eu gosto. Porque, por exemplo, eu já tinha o tema do meu TCC pronto. Eu queria fazer o impacto da persuasão na mente humana. Nossa, eu já tinha planejado tudo de casa, sabe? De colocar metade de uma sala vendo o anúncio, metade vendo o anúncio sem persuasão. Pra fazer o teste de se eles comprariam ou não. Então, eu tinha todo um projeto, sabe? Não era tanto pelo currículo. Era mais pelo prazer mesmo de cursar. Só que aí eles não tinham TCC. Eram as aulas muito avulsas. As aulas eram boas. Só que elas não se conectavam entre si. Então, acho que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais exigente no conteúdo. Então, quando você fala assim, ah, eu fiz o curso, o curso é bom. Aí agora eu falaria, tá bom, vou dar uma chance pra eles. Não é só marketing. Nossa, eu não sabia se a gente tá deixada de fazer por conta do TCC. Eu deixei de fazer por causa do TCC. Eu deixo de fazer se tem TCC. Minhas amigas falaram isso pra mim. Nem tanto uma amiga minha recentemente me chamou pra escrever o TCC dela. Ah, eu te falei isso, não falei? Ela me chamou. E aí eu escolhi o tema do TCC. Nossa, eu adorei o tema. Viajei. Do trabalho remoto. É, comecei a estruturar ele já no formato da BNT. Pra mim é tipo prazer. Eu adoro trabalho acadêmico. As pessoas me acham um pouco loucas por isso. Doideira, doideira. Então o da USP você recomenda. O da USP, o da IBM, o de Neuromarketing, o Copycamp. O Copycamp também tá na sua lista. Você gostou de estudar na Conquer? Gostei, é muito bom. O curso lá é bem curtinho, é muito bom. E assim, se você não tem tempo de ver o vídeo, baixa o PDF. Eu fiz em cima e lê assim. E vai embora também, dá certo. Vai embora que dá certo. Beleza, fica aí a dica pessoal. Pra quem tá pesquisando lugares pra estudar e coisas do tipo. Fica a dica. E um copywriter que te inspira em escrever. Nossa. Ou que já te inspirou, né? Já que hoje você é mais empresária do que copy. O Andrécia. Sim, conheço. O curso dele é maravilhoso. Você também fez o curso dele? Isso. Esse não tá no LinkedIn, pessoal. Não é o nome que eu bati o olho e vi. É muito bom. Tem um dos cursos mais completos que eu já vi. Assim, eu compro tudo que aparece dele pra mim. O Beto, né? Do Copycamp. A Jéssica. Jéssica, acabei de... Eu li bastante tudo dela antes de escrever. Deixa eu ver. Você tá no curso de LinkedIn dela? Tô. Eu dou uma aula bônus... Ah, você dá uma aula bônus do curso, é verdade. Porque você era da mentoria. Sim. Aí eu comprei o curso dela. Deixa eu ver. Ah, tá ótimo. E o Ícaro, eu amo. Hoje você já comprou os cursos dele. Hoje eu comprei. Cara, era pra esse curso ser de graça na lista. Nossa, era pra eu ser de graça. Eu não tinha... Tava no destino. Pelo menos a gente tinha pra pagar. É isso, entendeu? O Copy me permitiu isso. Qual a melhor coisa que o... Trabalhar com o Copy te permitiu, assim, adquirir? Nossa, a liberdade de tanto de financeira, geográfica, de tempo. Porque antes, quando eu era estagiária... É uma coisa boba. Mas, assim, meu irmão me pedia comida no iFood. Eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro tava com o tadinho. Aí hoje ele me pede comida no iFood. Eu vou lá e compro. Nem me pergunto o que é, nem nada. Eu só compro pra ele. Mas é uma coisa bobinha que me dá muita satisfação de ver. Ah, que fofo. Quanto anos ele tem? Tem 12, mas na época ele tinha uns 8. Ah, que fofo. Não, mas faz muito sentido mesmo. Hoje você tem alguma rotina pra trabalhar, não? Ah, sim. É, mais ou menos. Eu tento, ó. Tento, tento. Eu entendo muito bem como é. É... Vou ter que ler, tá bom? Tá bom. Recentemente, você divulgou nos seus stories seu novo projeto, que é a mentoria... Agora eu vou ter que deixar... Agora. Agora. Não é agora, gente. Não é agora. É agora. Tá. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, porque pelo que eu li, você não ensina só copy. É um 360, porque você, inclusive na mentoria, tá lá escrito que você abre os seus cases pro pessoal ver. Abra. Então, é bem legal isso, né? Porque você não tem medo de esconder o ouro. Então, você abre o que você faz e ensina as pessoas a... Agora eu vou deixar você falar o que você ensina. A mentoria era um projeto que, na verdade, nasceu meio que do nada. Uma das alunas que eu tenho, né, que já acabou a mentoria e tal, ela chegou em mim falando assim, ah, eu tô com um cliente, mas eu não sei precificar, não sei o que fazer. Você dá mentoria? Eu nem tinha ideia de dar mentoria e tal. Aí ela falou assim, não, eu falei, não, não tenho nenhum projeto assim. Aí ela falou, mas eu confio muito em você, você não tem nenhum projeto, não tem nada. Eu falei assim, tá, tenho. Vamos fazer alguma coisa aí que eu te ajudo. Aí eu comecei a dar aulas pra ela e tal, e ficou bem completo. E aí eu pensei, por que eu não abro uma mentoria e compilo todas as dificuldades que eu tinha no início? Então, precificar. A pessoa vai fechar comigo, aí ela fala assim, ah, eu quero fechar, e agora? E eu ficava assim, não sei. O que eu faço? Reunião de briefing? Mando o contrato? Pego os dados dessa pessoa? Mando o meu pix? Não sabia o que fazia. A ordem das coisas? É, exato. Era uma bagunça. Aí, a negociar com a pessoa, então o cliente me deixava muito no vácuo no início, tanto que era até uma pergunta que eu fiz pra Jéssica numa mentoria, o que eu fazia? E hoje é muito difícil um cliente não me responder. Hoje eu já consigo fazer essa condução, sabe? Ah, então, com o que cobrar? Eu não fazia ideia de quanto que eu cobrava pra uma página de vendas, um anúncio. O cliente me pedia assim, ah, qual que é o valor que você cobra pra 10 anúncios? Eu demorava acho que dois dias pra responder. Porque eu tava calculando, perguntando assim pro pessoal, quanto que eu cobro? Eu não faço ideia. E aí, eu ia entregar a estrutura da página de vendas, eu ficava lendo várias pra saber qual que era o certo, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. Às vezes chegava um cliente pra mim que ele nem sabia o que ele queria, ele chegava pra mim perguntando o que era pra fazer, eu também não sabia o que ele... E aí, ficava nessa, sabe? E aí, eu ajudo meus alunos com isso. Então, a Ágora chegou pra evitar que as pessoas cometam os mesmos erros que eu. E é por isso que eu não ensino só cópia. Porque se for pra ensinar só cópia, a pessoa compra um curso. Do mesmo jeito que eu fiz os meus 20 cursos lá, a pessoa faz. Tem vários cursos gratuitos, tem no YouTube e tal. Então, o intuito é ajudar a pessoa a não cometer os erros que eu cometi na visão prática do mercado mesmo. Então, como negociar, como prospectar, como fazer os processos mesmo, como não se embaralhar com os prazos. Porque antes eu dava, tipo, um prazo muito absurdo, ou muito pra mais, ou muito pra menos. Então, sei lá, um dia pra enganar um anúncio, você não consegue nem fazer uma pesquisa direito. Mas eu queria mostrar que, sei lá... Eu tava... É que, na verdade, era mais um desespero, né? Era um desespero de conseguir o cliente. Porque você não tinha o cliente. Mas quando você já tá estruturado, já muda até esse posicionamento. Exato. E como a mentoria, ela é completa, você não vai chegar lá tremendo na base. Você vai chegar lá falando, olha, você quer 10 anúncios, eu demoro tanto tempo pra fazer, eu vou te cobrar tanto, a forma de pagamento é tanto. Exato. É muito mais profissional. Na verdade, o que eu vejo, assim, na mentoria... Me corri se eu estiver errada. É que você profissionalizou um copywriter que ele quer trabalhar independente. É. Por quê? É profissionalizar, é dar uma estrutura pra essa pessoa trabalhar. Do mesmo jeito que CLT tem horário pra entrar, horário pra sair, meta pra cumprir, um escopo de trabalho. Você deu um escopo de trabalho pra essa pessoa. Exato. Até ensinar a fazer proposta comercial, sabe? Aquela que tá muito solta, você não vê como que faz. Porque você faz isso nos seus stories, né? Sim. Gente, ela faz isso nos stories dela, mas ela faz tampa na tela, tá bom? Então, alunos, vocês podem me contar o que tem lá dentro. Porque ela fala assim, ai, eu tô elaborando uma proposta comercial. E aí, eu fico assim, ai, gente, mas eu não sei por que ela tá fazendo isso. Eu sou até prazo pra entregar a proposta comercial também, porque aí tá tudo dentro da negociação. Ai, um dia você me mostra aquela... Mostra, mostra, mostra. Aquela sorte curiosa mesmo, mas eu quero ver. O pessoal que tá na mentoria também vai ver. E... Só um momento, Jabá, peraí. Pra você que só quer estudar copy, é Copywriting para Iniciante. Tá disponível aqui no canal do Copywriting Descomplicado, com quase 100 mil visualizações, né, Guga? Com quase 100 mil visualizações. E é um curso bem completo pra você que tá começando. Mas, se você já fez vários cursos, tá aqui a mentoria da Letícia também pra vocês. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo. No final, ela vai deixar todos os links disponíveis pra vocês. E... Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. É... Assim, se você recebeu convite, né, de alguém, você pretende marcar a presença do CopyFest 2023? Mas, claro. Ai, gente, olha que legal. Não é um robô. Eu achei que era spam. Eu preciso melhorar a minha presença pessoal. Mas, nesse já tô atualizada. Ai, foi um prazer receber você lá. Um spoiler, gente. E agora eu vou fazer umas perguntas de vida pessoal. Tá bom. Uma meta pessoal e uma meta profissional pra 2023. Pessoal, me falaram que não é meta, né? É sonho, mas engravidar. Ela acabou de casar, inclusive. Conta pra gente do casamento, como foi isso? Nossa, foi uma loucura, né? Entregando Copy, casando, provando vestido. Você entregou Copy até que dia? Entreguei Copy um dia antes do meu casamento. Mentira, cara. E durou duas páginas de vendas no mesmo dia. Foi assim, eu tava... Eu tava realmente em choque. Tanto que eu fui tirar as fotos do meu casamento e eu tava assim, ó... Aquele pré-wedding? É, o cara tava assim. Os fotógrafos até falaram. Depois a gente tira a foto, porque eu acho que você tá meio em choque. É, os fotógrafos pensando assim... Faz uma pose bonita e ela pensando assim, cada tempo que eu tô aqui, eu poderia estar escrevendo cinco palavras, revisando. Nossa, foi bem intenso. Mas aí depois eu me soltei mais. E você ficou linda, né? Ficou uma princesa, digníssima. E a lua de mel foi em Gramado, certo? Gramado, não fui em lugar. Porque você gostou de conhecer o Hard Rock porque você é fã de rock. Sim, sou fã do Elvis. Ah, agora você como fã do Elvis aprovou o filme, então ele com certeza tá aprovado. Nossa, perfeito. É que acho que esse Hard Rock que você foi, ele tem uma peça exclusiva, não é? Alguma coisa assim? Tinha, acho que se não me engano era uma camiseta do Elvis. Elvis, era uma camiseta do Elvis. Eu só acompanho nos stories, cara. Eu brinco que esse é o trabalho mais difícil de comercial. Porque é muito copywriter pra acompanhar. É tipo assim, é a vida de muita gente. Por exemplo, depois que eu fizer o episódio da Jéssica, eu com certeza posso apagar umas 300 fotos do meu print de tela. Porque, cara, ela não para de produzir conteúdo. Ela produz bastante. Ela produz conteúdo pro Instagram, ela produz conteúdo pro LinkedIn. E eu tô tipo assim, é, e eu assim, Jéssica, calma, filha. Fica calma, só até o seu episódio, fica calma. Porque eu não tô tanto na escuta. É. Então, o sonho é engravidar. Sim. E... Ai, agora também tô animada pra você engravidar. Você namorou quanto tempo antes de casar? Oito anos. E ele me pediu o casamento porque eu fiquei chorando pra ele pedir. Não, e aí ainda tem isso, né? Eu quero casar, eu quero ser pedida, mas eu quero que você me peça. Eu não quero pedir. É, é pra você pedir. É. Mas ele já tava arrumando tudo antes de eu chorar e tal. Como foi o pedido? Ele me pediu, ele me levou pra andar de helicóptero, né? Sobreviva São Paulo e tal. Ele me levou no Terrassa Itália. Não, ele me pediu antes. E aí me levou no Terrassa Itália pra jantar. E aí quando ele me pediu, eu só peguei o anel assim, coloquei no dedo. Eu não preciso nem te responder. Me dá meu anel. É assim, é assim. Há oito anos juntos, eu não preciso de mais prova. É isso. Não preciso nem responder. Até por isso que você já casou e você já quer engravidar, né? Não tem nem a certeza. Não tem nem mais que esperar. É isso que você se endossa. A pessoa ficava lá, eu aproveito, aproveito mesmo. Pelo amor de Deus. Letícia, eu adorei. É porque eu fiquei pensando assim, gente, se ela namorou um ou dois anos e casou, faz sentido ela falar, não, eu quero esperar um pouco. Agora, oito anos, ah, mas eram oito anos como namorada. Tá ótimo agora. Tá ótimo, é. Vou engravidar do mesmo jeito. E uma meta profissional? Profissional é fazer uma pós-graduação. Em que? Já sabe? Na USP. Se estiver na USP. É isso, gente. Em marketing na USP. Em marketing na USP. Eu me inscrevi pra uma bolsa de NBA. Aí eu até mandei uma mensagem pro amigo de madrugada falando, tá aí? Aí ele não me respondeu, né? Aí ele respondeu no dia seguinte, Ariadne, o que você queria? Eu falei, queria a sua opinião sobre um NBA, mas eu já escolhi. Porque tinha gestão de pessoas, gestão de processo e marketing. Aí ele falou assim, ah, não, acho gestão de processos legais, gestão de pessoas legais. Eu falei assim, escolhi marketing mesmo. É o que eu gosto, agrade o que parecia. E aí o pessoal fica falando assim, ah, mas você fez marketing, você vai fazer NBA e marketing? Vou. Tá, mano? Pra me aprofundar mais. É, me deixa aqui na minha área, eu sendo feliz. Oxe, marketing hoje, marketing amanhã, marketing pra sempre. Eu sou 100% marketing, vou tatuar isso aqui. É, cara, a personalidade bateu muito. E... Eu falei pra você que ia ser como conversar no direct. Muito bom, eu fiquei nervosa. Não chorei, fiquei só tremendo. Você chora? Choro. Sabia que eu choro antes de palestrar? Sério? Nossa, porque eu detesto falar em público, né? Nossa, eu tenho um treco se eu tiver que falar em público. É, aí a última palestra que eu dei foi no Copfest 2018. Minha filha, o evento antigamente tinha dois dias. Sim. Era sábado e domingo. De sábado pra domingo eu estava na minha casa com o computador aberto no meu colo, chorando dor de desespero com a minha ex-colega de apartamento e mandando mensagem pro Victor falando que eu estava chorando de desespero, ele estava rindo na minha cara. Nossa. Antes de subir no palco eu também comecei a chorar. Então é tipo assim, ai, tá lá nos baixos, choram. Por isso que eu não gosto, eu não gosto de palco. Porque é tipo assim, ai, tem 300 pessoas vendo você no stories. Eu não tô vendo 300 pessoas. Você não tá vendo. Eu tô vendo eu mesma. Entendeu? Me coloca 300 pessoas num evento. Eu vou ficar um pouco... Assim, depois que quebra o gelo, descontrai, eu consigo ir bem. Só que antes disso eu entro em desespero. Eu também. É isso. Não é que a gente é tímida, mas é também que a gente não é... É que precisa quebrar o gelo, né? É, exatamente. É, eu tô com a meta de apresentar o Copa e Fecha esse ano, né? Porque esse ano eu completo cinco anos de empresa e é a quinta edição. Aí eu gosto de simbologias, né? Mas eu ainda não bati o martelo nisso não, porque vai que eu chego na hora. Não, fica chorando de antes. É, vai que vai. Se eu chorar durante nove meses, aí eu consigo, né? E a próxima é... O que você gosta de fazer quando não tá escrevendo a pergunta? Mas eu vou mudar pra quando você não tá escrevendo, empreendendo e sendo comercial. Pois é. Eu gosto de ir pra academia. Uh! Eu gosto de ver série. Suites, né? Que me iludiu. Terminou o suíço já? Terminei. Você gostou quando a Megan saiu? Ah, sim. Sim? Mais ou menos, né? Eu gostava do Mike. Ah, e ele teve que sair por causa dela, né? Exato. Aí eu fiquei assim, ah, cara... Ela falou todo esse barraco na família real. Era tipo, minha filha, se você já ia sair... Não, porque não. Ela tinha que aturar a família. Sim, exatamente. Você não podia voltar pra série agora. Só pra ficar na série. Só mais um pouquinho. Só mais, acho que duas temporadas. Mas custava adiar o casamento? Custava, é. Não penso nos fãs. Uma legia de fãs agora que vai ter que ficar assistindo seu documentário na Netflix de barraco com a família. E eu tô assistindo também. Tá na minha lista assistindo também. É uma fofoca, né? Não vou ligar aquilo ali. E também gosto de ver série de serial killer pra relaxar um pouquinho. Ah, mentira. Não, muito bom. Não tem como. Sério? Sério, muito bom. Tem um cara que eu só sei por causa do TikTok porque eu vi a trend dele, mas é um... Um que acho que ele comia algumas coisas das pessoas. De epidemia? É isso. Nossa, a série dele é muito boa. Você tem que ver... Meu, eu assisti duas vezes. Minha filha, não tem como. Eu descobri que meu problema é com susto, né? Então eu não gosto muito do susto, do terrorismo. Eu fico com... É tipo um terror psicológico, mas é muito bom. E o Evan Peters, nossa, muito bom ele fazendo o personagem. A título de curiosidade, assim. Seu marido tem um pouco de medo de você... Ele tem. Ele fica assim, como é que eu tô com medo de uma pessoa que gosta de ver série de serial killer? Exatamente. Porque matar uma pessoa, você sabe, né? Não. Não? É, mas eu fico assim, analisando. É bom pra você ver e conseguir identificar um serial killer, entendeu? Mas sabe que eu tava vendo um podcast de uma... Dessas psicólogas aí que vem em algum lugar. Ela é até famosa, ela tem vários livros, mas eu não conheço ela. É uma ruiva? Não, é uma de cabelo curtinho. Ah, é que eu vi ela no podcast. Então é uma referência muito culta, sabe? Mas ela falou que pessoas ansiosas não são serial killers. Porque essas pessoas, elas precisam ser frias. E um ansioso, não. Um ansioso, ele tá tão preocupado com o que tá acontecendo. Que é tipo assim, ele não aguentaria planejar o crime, sabe? Ai, eu vi o teclas pro meu marido. Você é ansiosa? Sou demais. Ela não é perigosa, tá tudo bem. Você se casou com a pessoa certa. Talvez demorou um pouco no pedido, mas tá tudo bem. Ele já resolveu, já falou pra aliança. Talvez foi por isso que ele demorou. Ele tava com medo. Como vocês conheceram? Foi no ensino médio. Ai, que lindo. É, eu olhei pra ele e pensei, meu Deus, preciso namorar esse cara. Mentira! Foi. Aí eu comecei a dar em cima dele. Mas em namoro ele te pediu rápido, não? Então, é que eu já namorava, né? Quando eu pensei. Teve esse problema, né? Porém. Aí ficou ele falando assim, ai, não, termina pra ficar comigo. Eu fiquei assim, não, eu já tô com uma pessoa que tá certa e tal. Eu sou muito assim, tenho medo, eu gosto de estabilidade, né? Que signo você é? Toro. Mentira! Eu odeio mudar. De que dia? 16 de maio. Eu faço aniversário dia 14 de maio? Não, não sei se a gente tem que tomar de novo. Meu Deus. Vou colocar esse no meu top episódios favoritos. Meu Deus, por favor. A gente tem muito igual. Eu fiquei pensando, eu também não gosto de mudança. Eu gosto de mudança quando ela tá no meu controle. É. Eu escolho mudar. Quando sai do meu controle. Agora você entendeu por que eu chorei por causa do direito? Sim. Porque, tipo assim, mudaram o plano da minha vida. Porque eu tinha nos meus planos que eu ia cursar direito. Aí eu não pensava em passar na UAB de primeira, mesmo que eu quisesse. Eu não pensava em passar na UAB de primeira. Eu pensava que o ano seguinte eu ia prestar a prova pra UAB. Advogado durante quatro anos. E prestar concurso público pra ser juíza de várias famílias. Sim. Eu tinha a minha vida definida até os 30. Nossa, que lindo. Entendeu? Acabaram com tudo. E aí mudaram todo o seu plano. Nossa. Entendeu? Como você faz isso com a Carolina? Viu Deus, você tem que gostar muito de mim. Porque eu fui uma filha muito legal. Aceitando seus planos. Foi, acertou. É, demorei só três anos pra aceitar. Mas não aceitou. É isso que importa. E aí você tava namorando? Aí o meu namorado ficou quatro meses insistindo pra eu terminar e tal. Porque eu falei assim, não, já tenho certo, já tenho certo. E aí teve uma hora que ele falou assim, ai, não quero, eu vou desistir de você. Eu falei assim, que saca. Mas aí você terminou um namorado e emendou outro. Terminei e emendei outro. Aí desde o ensino médio vocês estão juntos? Ficaram juntos? Desde o ensino médio a gente ficou juntos e casou. É isso. E vai ficar pra sempre agora, tá? Ah, mãe, tem que ficar. É isso. Casou na igreja e agora não pode separar. Exatamente. E vamos ter filhos e é isso. Sete filhos. Não, pera aí. Deus permitiu. No mínimo. Sete. Mas todos de parto seu? Pode ser, o que vier. Ah, não sei. Aceitando, o que vier. Caramba. Aí, ó, viu só como o copywriting permite muitas coisas. Tipo, você ter sete filhos, sustentar os sete filhos. Aí eu já, espero que sim. Gente. Tem que trabalhar pra isso. Nossa, mas... Coragem. Mas... Você gosta... É que a gente gosta de família. É que eu gosto de casa cheia, caos, criança na parede. Família. Você gosta de datas comemorativas? Tipo, aniversário, Natal? Eu amo. Entendo. Nossa, não... Aniversário é uma coisa muito especial. É. O pessoal não entende isso, gente. Pra gente é uma coisa... Mas vamos lá. Deixa eu continuar, se a gente não vai terminar aqui. Quais são seus planos profissionais pra 2023? E se você pode dar algum spoiler pra gente, se vem alguma coisa depois da mentoria? Então, os meus planos são deixar a mentoria mais em grupo, né? Porque individual ainda é muito limitado. Eu consigo ter um acompanhamento maior da pessoa, mas não consigo escalar tanto. Então, eu não consigo pegar muita gente. Então, sei lá, a minha lista de espera tá com 30 pessoas e eu só tenho quatro vagas. Eu vi que você abriu caixinha de perguntas pro pessoal. Exato. Então, tem muita gente interessada, mas não consigo dar esse acompanhamento maior. Então, eu quero deixar a mentoria em grupo e também quero lançar algum curso, não sei, pra copy que quer profissionalizar o Instagram, né? Porque tem muita gente que fala que o meu Instagram é diferente dos outros copies. É verdade. Eu vi o post da Wanda. Hoje. A Wanda? É, o da Wanda. Ah, sim, sim. É, todo vermelho e tal, combinando com a paleta, negativo do branco, entendeu? E eu tenho um maior toque, que se eu posto um post da Wanda, aí o próximo tem que ser com uma foto minha, aí o próximo tem que ser um bloco de notas, tem que seguir essa ordem, sabe? Tem um esquema, né? Tem que seguir isso. Eu tenho esse toque também, eu gosto de, eu gosto de organizar. É porque tem que ser bonito visualmente. Tem que ser bonito visualmente. E eu já indiquei outros copies pra alguns clientes meus e aí eles falaram assim, tem certeza que essa pessoa é boa? Porque eu não achei o Instagram dela tão forte. E aí a gente sempre teve essa crença, né? Que copy art não precisa ter Instagram e tal, porque é um profissional dos bastidores. Sim. Mas assim, vendo com os meus clientes e tal, não é bem o que eu vejo, porque a maioria me contrata também por conta do meu posicionamento. É onde a pessoa te encontrou também, né? É. Mas eu gosto do seu perfil, eu gosto da estética bem organizada, das cores, de tudo. Eu reparo. Nós taurinos, nós gostamos de uma estética. Do visual, é verdade. É, que nem eu tava lá, eu assisti Casamentas Cegas, né? Adorei Casamentas Cegas. Não posso entrar naquele programa, gente, porque eu sempre imagino que eu vou entrar no reality show, né? Qualquer momento isso vai acontecer. Mandei mensagem pro Vitor esse ano, falei assim, quando eu entrar no reality show, você vai me demitir ou você vai deixar eu voltar pro meu emprego depois? Aí ele falou assim, você pode voltar depois. Aí eu virei pra ele e falei assim, vou tirar print disso aqui, porque se você não me contrata depois, eu vou te expor na internet, você vai ser cancelado. Mas eu fico pensando, quem vai administrar meu Twitter, quem vai cuidar do meu Instagram, entendeu? Porque eu sempre vejo que em algum momento eu vou, só que eu vou eliminando os realities, entendeu? Por enquanto só tem Brig Brother na lista, porque de férias com ex eu não iria. Acho 8 mil reais muito pouco. 8 mil reais? 8 mil reais? Que horrível. Não, eu fiquei de férias com ex. Eu fiquei pensando assim, gente, se eu pirraçasse meu ex e ganhasse um milhão e meio, eu iria tão fácil pra isso. Nossa, mas só... Beleza. Agora, 8 mil reais e eles falaram assim, aí que compensa seguidores, se você não tem um produto pra lançar, se você não vai saber usar aquele lead, você não vai fazer nada. E se você não causar polêmica, você também não vai ganhar seguidores o suficiente. Aí o casamento às cegas, eu seria cancelada, né? Porque, ah, a pessoa é maravilhosa, se eu vi ela, eu achei ela feia, eu não vou querer ficar com ela, entendeu? Então, a estética não funciona também pra mim, mas por isso que eu vejo o vídeo organizado, eu gosto de uma coisa bonita. Queria saber, de curiosidade, vida pessoal, se copywriting te ajudou... com os fornecedores do casamento. Nossa, pior que não, porque eu caí na deles. Mentira! É porque no casamento você tá tão assim, fragilizado, sabe? Que você cai em qualquer uma. Eu sei. Eu trabalho... O meu sonho antes era ter... Eu ia... Depois que eu fosse juíza, eu ia migrar pra eventos com ajudantes de Santo Antônio, né? Porque eu ia trabalhar com organização de eventos só pra casamento. Deus me livre. Hoje eu trabalho com evento corporativo e eu adoro, né? Eu adoro trabalhar com empresa, porque tem dinheiro, a estética é outra e porque eu brinco que noiva tem licença poética pra ser doida. É. Então, como você tá mexendo com o sonho de muita gente, é a expectativa da mãe, o sonho do pai, o orçamento, aí a junção de duas famílias é muita coisa. É muita loucura envolvida pra você pensar no profissional e no que você sabe. Até quando eles falavam assim, aí você tem, sei lá, até amanhã pra decidir se vai fechar ou não com a gente. Talvez eles estavam usando algum gatilho ali da urgência, da escassez, não sei, mas funcionou. Eu ficava lá pro meu noivo, a gente tem que fechar até amanhã, até amanhã, senão a gente vai perder. E ele ficou assim, você sabe que isso aí é papo de vendedor, você sabe disso. Ele ficou mais tranquilo com os corpos dos outros? Ele ficava mais tranquilo. E eu ficava assim, não, tem que fechar até amanhã. E aí a gente ia lá e fechava, às vezes até com o mais caro. Mas foi do jeito que você queria. Mas foi do jeito que eu queria. Ah, eu achei, achei muito lindo. Vou pros quadros finais agora, tá preparada? Tô, vamos lá. Fui tranquilo, vai. Fui tranquilo, tranquilo. Então, esse é um complete a frase. Eu vou te falar uma frase e aí você completa ela como você achar melhor. Copywriting não está saturado no Brasil, por quê? Faltam bons profissionais. Eu deveria ter colocado mais pergunta polêmica no episódio dela. Copywriting descomplicado é? É. Nossa, gente, isso daí me pegou. O que você acha que é descomplicar copy no Brasil, assim, no mundo? Mas em que sentido? No sentido, se você acha que é ler bons livros, ser dedicado. Uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa. Modelos prontos são? Uma merda. Copy boa é copy quê? Tem bastante pesquisa, curiosidade e persuasão. Agora eu vou mudar de quadro. Tá bom. Vamos lá. Esse aí, esse aí, agitou, hein? Fala, pensa rápido que eu preciso de um dia azul, né? Isso ou aquilo, tá bom? Tá. Perpétuo lançamento. Perpétuo. Mentoria ou prestação de serviço? Mentoria. Produto físico ou produto digital? Digital. Ser copywriter ou ser empreendedora? Empreendedora. Ela até respirou fundo. Copydrinks com álcool ou copydrinks sem álcool? Sem álcool, por favor. E agora a gente vai para um raio-x do copywriter. Tá. Meu ritual quando eu vou escrever é? Abrir várias abas do Google. Eu sou mais produtiva de? Tarde. Você não tem sono depois do almoço? Pior que não. Que delícia. É porque eu faço academia na hora do almoço, sabe? Aí acho que vem a endorfina, hein? Aí já fica. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de? Dormir. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto do quê? Ouvir música. Nenhuma? Nenhuma, acredita? Você trabalha no silêncio? No silêncio, total. Se não me desconcentra. Seu marido trabalha fora? Não, ele trabalha de casa também. E é fluir tudo bem entre os dois? Fluir se ele fica com a porta fechada. Porque às vezes ele faz reunião e fica falando e se me atrapalha muito. Entendi. É um escritório para cada ou não? É um escritório para cada. Eu fiz questão. Closet separados, não. Separados. Closet também não. Também. Tudo que eu podia separar, eu separei, pessoal. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto do quê? Fiquei me chamando no WhatsApp. Desculpe, Clê. Seu WhatsApp é silenciado? É, meu celular é todo silenciado. Se você me liga, se tiver a casa pegando fogo, eu não vou saber. É, eu também sou. Por isso que eu estou aqui tranquilona com o celular, Lindo. Porque não vai chegar notificação nenhuma. Entendeu? O mundo pode estar acabando. Eu gosto de escrever. Página de vendas. Aquelas bem bonitas ou aquelas longas? Bem longas. Ah, isso. Eu não consigo escrever curto. Ai, eu sei como é. É que eu, como consumidora, eu sempre acho que nenhuma página de venda longa vai me pegar, entendeu? Então depende muito do produto. Então, a minha fica longa, só que não é com texto, sabe? Porque eu coloco um monte de quadradinhos. Umas imagens, imagens, é. Ah, sei. Eu coloco umas figurinhas. Ah, eu cliquei na da mentoria. Ah, na da mentoria. Não, a que está no link do Instagram é o Forms. Sim. Mas eu já cliquei em algumas de produto. Eu não gosto de escrever. VSL. Quem gosta, gosta, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Nem tanto quem faz anúncio de VSL, faz só anúncio de VSL. Eu vejo assim, os copywriters que fazem, que são especializados nisso, ensinam isso. Eles sabem muito bem isso, né? Ser copywriter é? Uma paixão mesmo. Você tem que gostar. Ah, que bom. E agora a gente vai fazer um copywriter em dica. Não precisa ser de trabalho. O que você quiser da vida, tá bom? Tá bom. Um filme? Elvis. Não saia daqui sem assistir Elvis. Tá. Outro sem ser o Elvis. Meu Deus. Não existe outro filme sem ser o Elvis. Não existe. Deixa eu pensar. 10 coisas que eu odeio em você. Ai, mentira. Ai, amo. É muito fofo, né? É muito legal. Um clássico. Não tem como não assistir isso, né? Muito bom, não tem como. Uma série. Suits, né? Já falou hoje. Já falei, desculpa. Ai, eu tô assistindo The Last of Us, gente. Muito boa. Gostou? Onde tá passando essa? Na HBO Max. Ai, adoro HBO. Tem os conteúdos muito bons. Todo domingo, 11 horas, tô lá. Um livro? Ai. Tô lendo Story Brand. Tá no Clube de Lido, o livro lá da mentoria agora. Ah, sim. E é um sensei de trabalho. Ai, desculpa. Não, não, eu tô aproveitando de você mesmo a resposta. Nossa, o tatuador de Auschwitz. Muito bom. Você vai ficar em pânico ali. Ele seria o killer? Não, é. Conta a história do tatuador mesmo de Auschwitz. Sabe que fazia as tatuagens no pessoal lá que ficava no campo de concentração? No campo de concentração. É bem triste. É bem triste. Mas é muito bom. Minha filha, eu tenho um treco só de eu ver aquela capa do It. Eu detesto. Meu, mas não é de terror. É assim que você fica... Como é que fizeram isso com outras pessoas, sabe? Eu fiquei acho que uma semana. Como que ele tinha coragem de fazer aquela tatuagem? Como é? Mas é que ele também era uma vítima, sabe? Então você não fica assim com ele. Sim. Um evento ou uma experiência que você indica pras pessoas. Um lugar que você acha que as pessoas devem conhecer. Uma viagem. Gramado. 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 Tá em Gramado. Você foi em Gramado no final do ano? Fui no final do ano. Ai, isso. Porque eu não gosto do frio. Aí eu pensei que eu vou fugir disso. Mas eu sou louca pra ir por causa do Natal Luz, né? Então, é muito bonito. Ah, então eu imagino mesmo. Uma banda ou uma música? Ai, insistem. Muito bom. E quem você quer ver falando aqui no podcast? O Vini, né? Que tem que vir, por favor. O Vini. Ai, já tem fãs. Já tem fãs. Já tem uma pessoa pra te entrevistar e uma tele-espectadora no seu episódio. Tem, já tem. Já tô esperando aqui no vivo. E agora um momento pra você fazer seu jabá, né? Pra você falar onde as pessoas te encontram, como elas podem trabalhar com você, comprar seus produtos. Vai que é sua. Então, pessoal, me acompanhem lá no Instagram, arroba diário de uma copy, que de mês a mês ali eu tô procurando novos copies pra minha empresa. Me acompanhem nos stories também, que é assim que vocês vão saber das vagas, assim que vocês vão saber também da abertura da mentoria Ágora, que a gente vai ter um clube do livro também. Então, é muito bacana, porque tem muita gente que fala que lê um livro, mas não tem com quem compartilhar as suas ideias. Lá vocês vão ter todo esse debate. E me acompanhem também no LinkedIn, Letícia Sassati, que lá eu também posto bastante conteúdo no TikTok. Eu também posto conteúdo. Letícia Sassati também no TikTok? Sim. E, enfim, toda a minha produção de conteúdo tá lá no Instagram. Eu posto bastante dicas de utilidade pública, como eu gosto de te chamar. Produzo, não, né? Indico bastante curso gratuito, indico bastante livro. Então, caso você queira se tornar um copy profissional e ainda não tem como investir em mentoria, consultoria, me segue lá que você não vai perder. Maravilhosa! Agora eu vou ter que fazer uma última pergunta antes de não encerrar. Por que que o arroba do Instagram é diário de uma copy? Nossa! Eu deveria ter feito essa pergunta. Eu saí da faculdade e aí eu tenho um Instagram, que tem um novo, né? Porque eu não queria que ninguém me encontrasse. E aí eu pensei, não vou colocar o meu nome aqui pra ninguém da faculdade me encontrar. E eu criei diário de uma copy. É só isso que aconteceu. Só isso. E você nunca pensa em mudar pra Letícia Sassati? Eu penso em mudar, é que hoje o pessoal já me associa muito ao diário de uma copy. É verdade, porque agora como eu vou procurar, eu digito Letícia, aparece diário de uma copy. Aí eu decorei o copy drinks e diário de uma copy, mas o Letícia Sassati. Exato, agora se eu mudar vai ter maior trabalho e tal. Mas eu quero mudar, porque agora eu já não tenho vergonha das pessoas me acharem. Agora vocês podem me achar, já tô rica, já tô casada, tô bonita. É isso, Viajando o Mundo e vocês estão aí advogando. Lê, muito obrigada pela sua participação. Obrigada você pelo convite. Eu amei receber você aqui. Eu que amei. Tá nos meus tops favoritos, com certeza, esse episódio. É o meu primeiro episódio gravado com a mulher, né? Ai, que tô muito feliz. Me amei, muito obrigada. Eu falei que ia ser como a gente conversando no direct. Gente, no direct é isso aqui, entendeu? E é isso. Gente, muito obrigada por ter assistido esse episódio. Segue a gente nas redes sociais, arroba falacopywriter. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de comentar aqui quem você quer ver no podcast e também o que você achou do podcast com a Lê, tá bom? Beijo de luz e até o próximo podcast. Tchau, tchau.